Viva! O meu nome é Samuel Lourenço, sou o autor do blog Blogtronica. Vou fazer mais uma demonstração, desta vez à fonte de alimentação FAO 201. Esta fonte é muito semelhante, como se pode ver, à fonte de alimentação FAO 200, a qual apresentei no vídeo publicado no dia 26 de Fevereiro. Tal como a FAO 200 é isolada, é alimentada e controlada por USB, as características são idênticas, ou seja, a tensão de saída é estável ao milivolt e pode ir até cerca de 4 voltos, a corrente máxima está em cerca de 250 miliamperes, só que a FAO 201 introduz uma diferença muito importante face à FAO 200, que é a exatidão. No caso da FAO 201, a exatidão é de 0,15%, com um desvio máximo de 2,5 milivolts, ao passo que a FAO 200 apresenta uma exatidão de 0,68% e um desvio máximo de 7,5 milivolts. Como pode ver, a fonte de alimentação está ligada ao computador, através do cabo USB, e as saídas estão ligadas ao multímetro. Devo referir que este é exatamente o mesmo multímetro que eu utilizei na demonstração da fonte de alimentação FAO 200, isto para poder depois fazer um comparativo. Antes de prosseguir com a demonstração, vou apenas fazer uma breve menção dos comandos de controle que são utilizados para a fonte de alimentação. Ao todo são 5 comandos, à semelhança da fonte de alimentação FAO 200. O primeiro comando é o FAO 201 List, que lista todos os dispositivos que estão ligados ao computador neste momento, e neste momento tem um que tem este nome de série. O segundo comando é o FAO 201 Lock OTP. Este comando precisa de um número de série como argumento. Se eu pusesse em número de série, o comando indica que existe um erro e dá-me a informação do que devo colocar. E basicamente este comando existe, porque a fonte de alimentação utiliza o CP2130 como interface USB e após fazer a configuração, pode ser necessário fazer a proteção da memória ROM contra operações de escrita. No entanto, eu devo salientar que no caso desta fonte de alimentação, só se pode utilizar um programa de configuração, que é aquele que eu forneço no blog, e esse programa já protege a memória ROM contra futuras operações de escrita. Portanto, fazendo então o comando, tenho a indicação que a memória ROM já está protegida. O terceiro comando é o FAO 201 Reset. Aliás, para demonstrar o efeito, vou ligar a fonte de alimentação. Portanto, se eu fizer o FAO 201 Reset, basicamente isto equivale a retirar e colocar novamente o cabo USB. Este comando e os outros que irei mencionar a seguir, podem levar como argumento o número de série, mas não é necessário. Portanto, e cá está, o efeito é o mesmo. No entanto, se eu tiver mais dispositivos ligados ao computador, convém sempre usar os comandos com o número de série. O quarto comando é o FAO 201 Clear, que é utilizado para repor as definições da fonte de alimentação. Portanto, neste caso, não se nota qualquer efeito. Uma vez que a seguir ao reset, a fonte de alimentação já está a apresentar a tensão mínima. E o quinto comando, e o mais importante, é o FAO 201 IfenVolt. Este comando precisa de um argumento, que é a tensão de saída. Portanto, quero colocar 2 voltos à saída. E cá está. E posso fazer novamente um Clear, e novamente, a tensão vai para os 0 voltos. Posso experimentar colocar o número de série. E cá está. O Clear, para demonstrar, também pode levar o número de série. E novamente, posso então, por exemplo, usar outra tensão, usar outro valor para estabelecer a tensão, 3 voltos. Ou então, 3,1 voltos. E, se quiser controlar a tensão ao milivolt, também posso fazer, por exemplo, 3,101 voltos. E cá está. Por último, uma vez que estão apresentados os comandos, existe duas maneiras de evocar a interface gráfica. Uma delas, através do terminal, escrevendo FAO 201, traço GUI, IfenGUI. Portanto, GUI é de Graphical User Interface. E outra maneira, é fazer, ocorrer o comando, sem ser pelo terminal. Portanto, FAO 201, IfenGUI. E cá está. Passo, então, à demonstração propriamente dita. Vou adaptar o procedimento que usei quando a demonstração da fonte de alimentação FAO 200. Tenho, então, em vista a interface gráfica. Antes de mais, vou colocar o visto em AutoPight Changes. E vou, então, começar a modificar o valor desta caixa, o valor da tensão. E observar o efeito na tensão de saída que está a ser ruída pelo multímetro. Neste momento, a tensão de saída está exatamente a 0 voltos. Vou, então, começar por aumentar o valor para 1 milivolt. E, de facto, o efeito na tensão de saída nota-se, mas não muito. Isto, provavelmente, deve-se ao offset negativo do UMPOP, do amplificador operacional, que está na etapa de saída. 2 milivolt. Exato, confirma-se o offset negativo. Neste caso, um offset é mais ou menos 0,5 milivolt, menos 0,5 milivolt, ou menos 0,4, aproximadamente. 5 milivolt. O offset mantém-se negativo. 0,5 milivolt negativos. 10 milivolt. 0,5 milivolt. 20 milivolt. 30 milivolt. Portanto, nota-se que o valor da tensão real aproxima-se do valor pretendido. 40 milivolt. 50 milivolt. 80 milivolt. 100 milivolt. Agora posso utilizar as setas, uma vez que o programa permite incrementar de 100 a 100 milivolt por este método. 200 milivolt. 300 milivolt. E o valor já está bastante próximo ao valor pretendido. 400 milivolt. 500 milivolt. 500 milivolt. 600 milivolt. 800 milivolt. 1 volt. 2 volt. 1 volt. Aliás, primeiro tinha que pôr 1,5. Perdão. 1,5. E agora sim são 2 votos. 2,5. 3,5. 3,5. 3,5. 3,5. 4,5. 4,5. aos 4V, a diferença entre o voor real e o pretendido é apenas 2.000V, é uma grande diferença face à fonte de alimentação FA200, nota-se bastante a precisão desta fonte. E por último, o voor máximo de 4,095V. Vou percorrer a mesma série de detenções, desta vez com uma carga de 10 ohms à saída, à semelhança do que fiz com a fonte FA200. E, desde já, é possível verificar que não houve queda de detenção, ao contrário do que aconteceu quando a demonstração da fonte de alimentação FA200. Isto porquê? Porque esta fonte, a FA201, tem uma compensação interna que impede que haja quedas de detenção, mesmo quando a corrente é relativamente elevada. Isto é outra diferença que distingue a fonte de alimentação FA201, que está atualmente em teste, da fonte de alimentação FA200. Segue-se uma nova sequência de medições, desta vez com uma carga de 10 ohms à saída da fonte, conforme referi anteriormente. Vou aumentar então a tensão progressivamente. 10.000V 20.000V 30.000V 50.000V 80.000V 100.000V 150.000V 200.000V 300.000V 500.000V 800.000V 1.000V 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 2.000V 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 E nos 3.000V A tensão medida é de 2.000V 2.000V Isto porque o limite de corrente já atuou. O limite de corrente atua sensivelmente a partir de 250.000V Neste caso, a corrente está limitada a 257.000V A 256.000V Isto assumindo que o resistor que está a fazer de carga tem uma resistência exata de 10 ohms. Se eu aumentar a tensão, não verifico qualquer efeito no valor medido. E tenho então de diminuir a tensão para 2,5V Para então repor a situação, ou seja, abaixo de 2,5V Abaixo e até 2,5V A corrente não está limitada A partir de 2,5V Ou seja, já aumentando para 2,6V Vejo então que o limite de corrente começa a atuar Entre ontem e hoje estive a compilar os resultados De modo a poder então estabelecer uma comparação entre a fonte de alimentação FAO 201 e a sua congênere, a FAO 200 A primeira folha de cálculo refere-se então aos testes feitos sem a carga À saída das respectivas fontes Estas leituras foram obtidas então nos testes de ontem E estas leituras foram obtidas quando a demonstração da fonte FAO 200 O gráfico ilustra a diferença entre o valor medido e o valor pretendido A diferença é essa expressa em milivolts E nota-se então que a fonte de alimentação FAO 201 É bastante mais exata do que a sua congênere FAO 200 Portanto, o gráfico é vermelho ilustra a diferença Desses valores com a fonte de alimentação FAO 201 Ao passo que o gráfico azul representa a mesma grandeza Mas relativamente aos resultados com a fonte FAO 200 Nesta folha de cálculo estão disponíveis os testes Os resultados dos testes com a carga de 10 ohms Novamente, estes resultados foram obtidos ontem Ao passo que os resultados desta cuna que está agora assinalada Foram obtidos quando a demonstração com a fonte FAO 200 Novamente, verifica-se que a fonte de alimentação FAO 201 É mais exata do que a sua congênere Portanto, o gráfico é vermelho, está mais próximo de zero No entanto, também se pode constatar Que a fonte de alimentação FAO 200 Apresenta uma regulação pior Uma vez que os resultados sem a carga E com a carga, no caso desta fonte Diferem Diferem bastante mais Quando comparados com os mesmos resultados Obtidos com a fonte de alimentação FAO 201 Para mostrar como a regulação da carga no caso da FAO 200 é pior Fiz então um cálculo Considerando duas medidas obtidas em 2V e 2,5V Esta é a regulação da carga obtida com a fonte de alimentação FAO 201 E esta é a regulação da carga que foi calculada para a fonte FAO 200 Estes dois pontos Dadas as diferenças entre os dois pontos Estabeleci então uma média E verifiquei então que a média não difere muito do voor típico Este voor típico já agora foi obtido Das especificações técnicas do circuito Das respectivas folhas Portanto no caso da fonte de alimentação FAO 200 Este voor típico é derivado Do voor que consta Nas especificações técnicas Que é este Ao passo que no caso da FAO 201 É derivado então deste valor de 1,72 milivolts por ampere Antes de terminar Gostaria de fazer uma breve menção aos projetos do blog Neste momento está então visível o post referente ao projeto original da fonte de alimentação Que foi testada E também disponibilizarei um link para a revisão 1 do projeto Para o post da revisão do projeto Aposto isto Espero que tenha gostado do vídeo Se tiver alguma questão Disponha que eu responderei E até uma próxima